Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalchini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS, é fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postergação, a prorrogação do pagamento do ICMS.